Ouvintes da Web Rádio Gilsonoara Frango Silva, a Web Bandas traz a informação do que acontece na região dos Inconfidentes. Sociedade Musical São Sebastião apresentará o quinto concerto de primavera no Cine Teatro em Mariana. A Sociedade Musical São Sebastião tem o prazer de anunciar o tão aguardado quinto concerto que neste ano será o concerto de primavera. O evento acontecerá no dia vinte e três de setembro no Cine Teatro em Mariana. Essa ocasião marcará a chegada da primavera e promete proporcionar uma noite repleta de música e celebração. Ao longo da dedicação anteriores com o notável concerto de inverno, a Sociedade Musical São Sebastião tem encantado a comunidade com sua performance musical. O palco do Cine Teatro Mariana, até mesmo a Casa da Ópera, já serviram como locais para suas apresentações anteriores, cativando os apaixonados por bandas com sua maestria. Na sua quarta edição, a Sociedade Musical São Sebastião apresentou um desafio formidável, quando viu no meio do dedicado processo de finalização da pandemia global, demonstrando resiliência e profissionalismo, a banda não apenas manteve a tradição, mas transcendeu limitações, realizando a apresentação no Teatro Quintal Lunática, transmitido ao vivo para toda a região. Essa apresentação se tornou-se um testemunho inspirador, como a música pode superar o obstáculo e unir comunidades, mesmo em tempos difíceis. Para o quinto concerto de primavera, a Sociedade Musical São Sebastião tem a honra de retornar ao Cine Teatro em Mariana, onde espera receber uma plateia calorosa. Neste evento, os músicos da banda se tornarão verdadeiros protagonistas, compartilhando sua paixão e talento com o público presente. O concerto também representa um marco importante na jornada da banda, ressaltando o compromisso contínuo de se envolver em projetos musicais significativos. O projeto do concerto de primavera será uma concepção brilhante do maestro D'Auto de Paula Novaes, cuja a visão artística e dedicação tem sido fundamental para o sucesso contínuo da Sociedade Musical São Sebastião. O atual presidente Amauri Moreira dos Santos e ex-presidente Carlos Roberto Silva, abraçaram esse projeto com entusiasmo, impulsionando-o até tornar-se uma realidade que enriquece o cenário cultural de Mariana. Este evento é um tributo à resiliência e criatividade ao poder da música em unir as pessoas. Dia vinte e três, você não pode perder, vinte e três de setembro, tá aí pra você, quinto concerto de primavera Sociedade Musical São Sebastião de Passagem de Mariana, Rádio Web Gim Sol Afrânio Silva, trazendo pra você o que acontece na região dos Inconfidentes, a webbanda também acompanhando todo o trajeto das bandas de músicas da nossa região dos Inconfidentes. Não perca, quinto concerto primavera Sociedade Musical São Sebastião, Renan Silva, Web Rádio.